Ainda vale a pena se tornar um militar de carreira das Forças Armadas? Cara, eu decidi fazer esse vídeo aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas talvez até nem concordem com o que eu vou falar aqui, muitas pessoas, inclusive, que nem conhecem o trabalho que a gente faz aqui, vão chegar nesse vídeo, talvez vão deixar comentários aqui agressivos, vão deixar comentários aqui xingando as Forças Armadas, e não tem problema, eu quero falar nesse vídeo aqui com você que é jovem, que em algum momento da sua vida já pensou em seguir carreira militar nas Forças Armadas, mas que, por conta de todos esses problemas que a gente vem enfrentando aí no nosso país, talvez tenha mudado de ideia, talvez esteja pensando que, ah não, eu não quero mais ingressar, porque o Exército não é mais como eu imaginava, porque as Forças Armadas são um bando de gente fraco, cara, eu quero conversar com você, então fica ligado nesse vídeo, porque esse é um vídeo muito sério, e que eu espero realmente que possa entrar no teu coração, fazer você pensar, pra que você entenda realmente se vale a pena ou não, pra você, pra sua vida, se tornar uma unidade carreira das Forças Armadas. Aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal, falando há algum tempo atrás, sobre os generais brasileiros, sobre a raiva que as pessoas estão tendo atualmente dos nossos generais, principalmente dos generais, do fato de muitos militares, inclusive, estarem se sentindo envergonhados de falarem que são militares, dessa raiva que a população brasileira tá tendo das Forças Armadas, né, muitas pessoas xingando as Forças Armadas nas redes sociais, eu fiz esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima pra que você dê uma olhada, assiste esse vídeo, que ele é muito importante também, tá bom? E uma coisa também que eu te peço, se inscreve aqui no canal, porque pra você que quer se tornar militar de carreira, com certeza tem sempre muito conteúdo visurado aqui pra você, pra que você se prepare fisicamente, intelectualmente, pra que você consiga ser aprovado em um concurso militar das Forças Armadas. Mas e aí, vale a pena ou não você ingressar nas Forças Armadas e ser um militar de carreira? Cara, deixa eu falar pra você, em primeiro lugar, por que que eu, lá atrás, em 2009, fiz o concurso da SpaceX. Eu fiz o concurso da SpaceX porque essa foi uma ótima oportunidade pra mim, pra que eu mudasse a minha vida, pra que eu desse um primeiro grande passo na minha vida. Se você leu o meu livro, o meu primeiro livro, Onde Tudo Começou, eu conto a minha trajetória, eu conto a minha história, inclusive, que eu vou deixar o link aqui abaixo, pra que você possa adquirir meu livro por apenas um real. Se você quer saber mais aí sobre a minha história, você vai entender. Eu não decidi entrar no Exército Brasileiro porque era uma coisa que eu sonhava desde pequeno, porque minha família é uma família de militares. Não, eu enxerguei aquela oportunidade, eu descobri a carreira militar através de um conflito no chão, e aquilo foi uma ótima oportunidade pra que eu pudesse mudar de vida, pra que eu pudesse ter os meus estudos pagos pelas Forças Armadas, pra que eu pudesse ter o meu primeiro emprego, pra que eu pudesse ter a estabilidade necessária, pra que depois eu pudesse fazer outras coisas na minha vida, pra que eu pudesse ter experiências que eu jamais teria tido em outros lugares, se eu tivesse escolhido esses lugares, ou na faculdade civil, por exemplo. Então, a carreira militar foi uma ótima oportunidade pra que eu pudesse mudar de vida. E aí é o grande ponto que eu quero que você entenda. Não o fato das Forças Armadas hoje, da população estar com raiva, de vários militares aí, ex-militares, estarem meio que fazendo um monte de cagada aí na nossa sociedade, muitas coisas estão sendo descobertas, e eu espero que sejam descobertas, que essas pessoas sejam punidas, mas o fato disso tudo estar acontecendo, não muda que os concursos militares podem ser uma ótima oportunidade pra você mudar de vida. Por quê? Com 15, 16, 17 anos de idade, você, que só tem nível médio, pode fazer um concurso de nível nacional e vai mudar, né, se você for aprovado completamente, com custo da sua vida. Então, eu até tava falando com um amigo meu, um grande amigo meu, que é um oficial já bem mais antigo, e ele tem uma história de vida muito parecida com a minha, né, ele falou que a carreira militar foi uma ótima oportunidade pra ele mudar de vida, pra que ele pudesse, ele, um jovem, né, de família humilde, pra que ele pudesse dar um primeiro passo na vida dele, pra que ele realmente pudesse mudar a história da família dele. E eu realmente acho que isso continua sendo verdade, que você pode ingressar numa carreira estável, você pode ingressar num serviço público, que você pode fazer a diferença na vida dos seus subordinados. E outra coisa, se você realmente acha que as Forças Armadas deveriam ter agido de uma forma diferente, se você acha que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica deveriam atuar de uma forma diferente, cara, se você for um oficial, principalmente um oficial dentro das Forças Armadas, lá na frente da sua carreira, você vai poder agir, você vai poder atuar de uma forma diferente, de uma forma da forma como você imagina que seja correto, lógico, sempre pautado na lei, sempre pautado no que diz a Constituição, mas se você quer mudar algo, você pode mudar isso fazendo parte daquilo. É que nem, por exemplo, muitas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, falam sobre política. Ah, mas a política é isso, a política é aquilo, os políticos são corruptos, mas e aí? Será que não seria o caso, por exemplo, de ingressar na política e tentar fazer diferente? Ou a gente vai passar a vida inteira só falando mal, falando mal, falando isso, falando aquilo, apontando o dedo? Porque se a gente deixa as pessoas más, as pessoas negativas, as pessoas ruins tomarem conta das coisas e a gente vira as costas, o que vai acontecer? Tudo só vai piorar, né? Então, se você acha que as Forças Armadas podem se tornar uma instituição melhor, se você acha que o papel delas é diferente do que elas vêm cumprindo, cara, né? Se você sonha em seguir o período militar, quando você for militar lá na frente, atue de forma diferente, sempre pautado no que diz a lei, lógico, tá? Mas atue de forma diferente, tá? Eu continuo vendo as Forças Armadas como sendo uma ótima oportunidade para jovens, principalmente jovens que vêm aí de uma família humilde, jovens que não nasceram num berço de ouro, como eu também não nasci, né? Para que esses jovens possam mudar de vida. Então, sim, eu ainda acho que vale a pena você se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. E a vida, pessoal, né? Papai do Céu, se ele for bom com você, a sua vida vai ser bem longa aí, você vai poder, inclusive, mudar o curso profissional na sua vida, como eu fiz, por exemplo, né? Eu segui carreira aí por cerca de nove anos, pouco mais de nove anos no Exército, e o que é que eu fiz depois, né? Aliás, ainda como oficial, eu empreendi e tudo mais, depois pedi demissão e hoje eu sigo um outro curso. Hoje eu sigo um curso empreendedor na minha vida, né? Então eu tenho, minha principal empresa é o Elite Vivo, onde aqui a gente trabalha com jovens que querem ingressar na carreira militar, com jovens que querem ingressar na carreira policial, né? Tem outros projetos também em que eu trabalho, mas o fato é que a minha primeira grande vitória, o que me permitiu dar esse primeiro grande passo, mudar de vida, foi lá atrás ser aprovado no concurso da SPCX. E por isso, repito, para ficar bem claro aqui para você, eu ainda acho que a carreira militar pode ser uma ótima oportunidade para você mudar de vida, independente do que está acontecendo aí na nossa nação, beleza? Então, espero que esse vídeo aqui faça você refletir um pouco, pensar, de repente esse vídeo faça você analisar se vale a pena ou não você desistir do seu sonho por conta de tudo isso que está acontecendo no país. Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.